Gente, eu mudei um pouquinho aí, olha a posição da câmera Passando aqui a balança Nossa Não sei o que aconteceu não Não sei o que deu um giro aqui, 360, ó Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem aí com vocês? Comigo tudo chique, bacanizado, graças a Deus Palco do momento São Paulo Nós estamos no estado de São Paulo, gente Nem sei aonde que eu dormi, olha Normal, né? Vou ligar aqui, ó O nosso GPS, do mundo do GPS Deixa eu ver Dormi, gente Olha só a hora, né? A hora, meu Deus do céu Mas tá bom 7 horas da manhã, ó, hein? Até ligar ali, gente Eu já vou Pôr o carro pra andar A gente vai vendo Porque A gente não encosta a outra aqui do lado A gente não consegue sair Não peguei um plano pra... Vamos ver como é que vamos sair daqui agora Deixa eu ver aqui, ó Vamos ver se passa, né? Ah, tá de boa Ó, agora o outro saiu ali É Passa de boa Bora que bora, né, meu povo? Busca ali do sumaré, gente A gente tá quase, viu? Quase, quase aí Chegando Agora falta só um pouquinho Nossa, o posto aqui Tem um bairro Num pátio pra trás Aqui, ó Não sabia não Primeira vez que eu parei nesse posto, ó Aqui é uma vaga bem boa também Bem na frente das bombas ali, ó Eu gosto de dormir na frente das bombas O solzinho tá estralando Já cheguei só o pó da viola, gente Ele é meio tarde, sabe? Aqui E... Ai, eu deitei Apaguei Na verdade Apaguei Fui acordando agora há pouco, ó Passando aqui a balança Nossa Não sei o que aconteceu, não Mas... Não sei que ele deu um giro aqui 360, ó Mas tá bom Nós estamos chegando aí Na nossa entrega Não sei como é que tá aí, gente Estão conseguindo enxergar direito, ó Falta, né? Eu não sei Eu não sei Sinceramente, eu não sei como é que tá aí, olha Me desculpe A gente tá chegando aqui, então Eu vou ver se a gente vai conseguir descarregar Tomara Deus Não sei não, hein? Não sei não Tomara que a gente não passe aí o final de semana Empenhado, né? Mas tá bom Deus sabe todas as coisas E aí eu vou reportando aí pra vocês, tá? Como que vai dar aí? Porque eu tô doida pra botar tudo no chão E ó Pedalou a bicicletinha, né? Mas vamos ver como é que vai dar aí, gente O andar da carruagem Se a gente consegue descarregar aí, tá? Tá balançando? Eu coloquei a câmera meio Então tá muito, muito Muito firme, hein, não? Meu Ainda bem que o pé de branco foi educado Entendeu aí, né? Tem que ficar ligado sempre, gente, nas setas Por favor Tem uns que não ficam ligadinho aí Já viu como é que é, né? Aí se fiam Que é bem facinho Do cavalo fecha A carreta lá atrás fecha Fica prensado Aí Então nós estamos chegando Graças a Deus Tudo em paz Nossa, o motor de cabelo Gente Cabeleira Não é lixinho não É cabelo, viu? Como é que faz agora? Aí Nossa, tem muito cargueiro lá pro projeto, hein? Você tá maluco? Chegamos Graças a Deus Vamos amar vocês aí Acho que agora deu certo Gente, eu cheguei Aqui Já entreguei as notas Já tirei um chilinho E olha o que que eu pedi O motoboy veio entregar Faz tempo Olha, eu tava com uma saudade Disso aqui Não sei se Vocês gostam, né? Ah, veio diferente a colherinha Olha isso Açaí Pense no tamanho do pote Cada vez que eu venho aqui Eu tenho que pedir Porque isso aqui é uma delícia Olha, dá só uma olhadinha Só pra deixar vocês com vontade Eu vou passar uma água aqui nessa colherinha Minha água já tá no mico também Eu esqueci Tem que ir lá buscar Deixa Deixa Eu podia ter Podia ter pedido, né? Pra ele trazer já Aproveitava já Olha, mesmo Mas esqueci Completamente De secar, minha mãe Eu Sei que é errado Mas eu não quis nem almoçar Só pra pegar isso aqui Olha Açaizão Delicioso Bom demais Cheio de fruta Então é isso aí, gente Vou ficar no aguardo aqui Não sei se Chama agora ou depois Mas amanhã eu vou reportando aí pra vocês, tá? Que Deus abençoe a todos Muito obrigada aí pela companhia E amanhã tem mais, hein? Não percam Eu não consegui ouvir Ele chamou alguém Vou ter que ir lá ver daqui a pouco Beijo, beijo Fiquem com Deus E amanhã tem mais, hein? 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 Obrigado.